Galera, tá rolando uma boa promoção lá na Individual Games, entra lá no site e use o meu cupom RADS para ganhar 5% de desconto. Eu vou deixar o link todos aqui na descrição. Ei, aqui é o RADS e cá estou com mais um vídeo. E há exatamente 7 anos atrás eu iniciei a minha jornada no Dark Souls 1 e um dos vídeos que me ajudou muito foi o Começando Bem do Felipe Ramos. Naquele vídeo ele apontava os principais pontos de como você começar bem, como diz o título desse vídeo, no Dark Souls. E bem, eu decidi fazer agora que saiu o Dark Souls Remastered, a minha versão voltada para a versão Remastered do Dark Souls, que é a mesma coisa, mas eu decidi reformular isso aí e fazer mais ou menos como o Felipe Ramos fez, entretanto, usando o meu estilo e dando algumas dicas extras para vocês, ok? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a princípio não vai ter uma terceira, serão apenas duas partes. De início, ok? Eu peço para vocês colaborarem dando o seu like e se puder compartilhar aí para amigos que estão iniciando nessa jornada, bela e de flores que é Dark Souls. Ou nem tanto. A primeira coisa que muita gente fica em dúvida no início é na própria criação de personagem. Você pode criar entre várias classes, entretanto, o Dark Souls não te limita pelas classes. Você pode começar como mago e depois seguir o caminho como sendo um guerreiro. Entretanto, existe uma classe inicial que vai ser a mais apropriada para iniciantes, no meu ponto de vista, que é a classe Piromante. Você tem um machado que é decente no início e você tem as magias de fogo que te ajudam a matar grande parte de chefes aí. Eles dão um dano muito forte e ajuda, inclusive, você a chamar inimigos a uma distância desejável. E a dádiva é uma coisa também que você deve prestar atenção, porque todos os itens que estão ali basicamente são inúteis. Então, a única coisa que vai ser útil para todo mundo é a chave mestra. Os outros itens aqui você tudo consegue no decorrer do jogo de uma forma extremamente fácil. E é ela que vai ser usada aqui para a gente conseguir coisas boas no início. Então, montado o seu personagem, escolhida a sua classe, você já vai passar direto para o tutorial, mata o chefe segurando a arma com duas mãos e caindo de cima dando uma golpeada na cabeça dele. E você acabou o tutorial, basicamente. Você vai ser levado, então, de Uber Corvo para Firelink Shrine. Bem, Firelink Shrine, para quem já jogou os outros Dark Souls, é o ponto que você vai mais usar e vai centralizar alguns NPCs para você. Tudo gira, basicamente, ao redor de Firelink Shrine. A primeira coisa que eu recomendo é você chegar e já sentar na fogueira e distribuir os seus atributos. Porque as próximas coisas que a gente vai precisar fazer aqui, a gente vai morrer algumas vezes e é normal. Então, para você não perder suas almas, distribua os seus atributos. Eu recomendo você colocar inicialmente 10 em destreza. Você já vai ter 10 de força, coloca 10 de destreza e o resto você vai colocando em fé. O objetivo é a gente chegar a 14 de fé e vocês vão ver aqui mais para frente. Então, depois você distribui suas almas. Eu recomendo você dar um passeiozinho para o Firelink Shrine, dando uma explorada e pegando todos os itens que você conseguir. Subindo ali vai ter um elevador que você vai usar futuramente. Você pode cair ali e pegar alguns itens interessantes que podem ser usados. A partir dali, você pode ir para o cemitério com os esqueletos. Não mate esses esqueletos, você não vai conseguir matá-los. Simplesmente ignore e vai na corridona pegando todos os itens possíveis que você conseguir. Principalmente, você vai render a lança e os binóculos. Mas se você morrer, você pode ir e voltar aqui e tentar pegar os itens quantas vezes você quiser. Você está sem almas com o seu personagem, então você pode morrer quantas vezes você quiser, que não vai acontecer nada. Agora vamos pegar a primeira arma e escudo, que é bom do início do jogo. Mas a gente vai pegar também duas armas que também são muito fortes e você pode usar. Então, basta você descer a escada de Firelink Shrine e pegar um elevador. Antes da gente pegar a arma, nós vamos seguir para a esquerda, onde terá uma pontezinha com umas luzes azuis. Basta você passar correndo e ignorar os fantasmas, que você não vai conseguir dar nem dano neles. Então, contornando esses fantasmas, fazendo um contorno ali pela direita, você vai ver no final ali um itenzinho para você pegar. Pega que aquilo ali é a alma da Firekeeper, a alma da Guardiã do Fogo. E depois disso, só resta você se matar. Beleza, voltando para a Firelink Shrine, você pode descer as escadas novamente e antes vai ter uma grade ali com a Firekeeper e você pode usar essa alma que você acabou de pegar para aumentar o seu Extrus Flash, ficando mais um. Ou seja, ele vai curar mais o seu HP. Agora volte pelo mesmo caminho, descendo aquele elevador. Entretanto, dessa vez você vai pela direita e vai subir as escadinhas. E a Equipe é o brilho da Master Key, né? Você consegue usar a Master Key nessa área aqui, coisa que você só conseguiria acessar depois de matar uns 4 ou 5 chefes, se eu não me engano. Não demoraria muito para você chegar nesse caminho aqui. Sem a Master Key seria um caminho bem tortuoso. Então ele cortou um puta caminho para você. Agora a gente vai seguir o caminhozinho ali, estreito, que tem e passar por uma ponte onde vai ter um dragão adormecido. A partir do momento que você chega perto do item ali, o dragão acorda. Então você tem que ser um pouco rápido. Você vai ali nas patas do dragão e já pega o item que ele vai pegar. A espada de Astora e o escudo do emblema do dragão. Lembrando que o dragão, ele vai te matar, provavelmente. Ou se você der muita sorte, igual eu dei aqui, você consegue fugir dele, tá? Mas não tem problema. Você pegou o item, você pode morrer. E bem, lembra que no início eu falei para você focar em 14 de fé? Então, essa arma aí, ela é necessária. 14 de fé, 10 de destreza para você poder empunhá-la. O escudo também é muito bom. Ele bloqueia 100% de ataque físico. Coisa que você não vai conseguir com escudos iniciais. Então você já pode ir usando o escudo enquanto você usa um machadinho, tá? Bem, agora a gente tem uma espada que quando você conseguir equipá-la, você vai matar a maioria dos inimigos ali de início com um hit. Porém, vamos pegar uma mais apelona ainda. Entretanto, o caminho dessa aqui é um pouquinho mais árduo. A gente vai voltar para o cemitério das caveirinhas. Entretanto, a gente vai ali pelo cantinho direito, vai ter uma pequena escada para você poder descer. Descendo essa escada, no meio ao breu ali, você vai seguindo o caminho das escadas até você chegar num lugar que parece ser um buraco, mas não é. Basta cair ali que vão ter vários ossos. Atravessando ali a primeira porta e virando a direita, onde tem uma parede quebrada. Cuidado que tem um piromante ali que vai ficar destacando magia. Mas corre ali para poder logo ativar o dispositivo que tem ali. Aquele dispositivo vai permitir abrir uma porta. Então, você volta o caminho ali. Pode ser que tenham caveiras bloqueando ali o seu caminho e você vai morrer com certeza. Mas você já liberou o caminho, basta você voltar. No caso, eu dei sorte aqui novamente e não morri. Então, eu já fui direto ali para o caminho que abriu. Seguindo o caminho, desviando das caveirinhas. Elas não te matam com um golpe só. Então, você pode ir de uma forma mais tranquila, sem muita afobação. Atravessando ali no final da ponte, você se posiciona e rola para frente. Que você vai cair lá embaixo. Você não vai morrer se você estiver com a vida cheia. Não esqueça de encher a sua vida. Beleza. Então, você foi ali. Você já corre para o caminho da direita. Para um local muito escuro também. E lá no final, você vai ver um demônio, um titanite demon. E atrás dele tem um item. Então, eu recomendo você tentar correr para pegar o item. Ele provavelmente não vai te matar com um golpe, dependendo da forma que ele te bater. Mas, recomendo você tentar esquivar. Pegou o item ali atrás, você dá a volta por ele. E você vai ver uma espécie de caixão ali. Basta você entrar no caixão. Se você pegou o item e morreu para ele, não tem problema. Basta você voltar aqui e agora, dessa vez, você entraria direto no caixão. Você espera cerca de mais ou menos 40 segundos que vai entrar uma cutscene claustrofóbica. E assim, você vai para uma área totalmente nova, né? E lá na frente, você vai poder selar o pacto dos Gravelords, lá com o Nito. Você sela aquele pacto que você vai ganhar a espada do Lorde da Tumba. Que também é muito forte. Entretanto, ela precisa um pouco mais de status. Que é 24 de força e 13 de destreza. Só uma pausa agora para eu explicar como funcionam as armas de Dark Souls se você não está familiarizado com o jogo. Se você for ver, cada arma possui parâmetros favorecidos. E do lado, atributos necessários. Conforme mostra o símbolo, tem força, destreza, inteligência e fé. No caso da espada do Lorde, precisa de 24 de força e 13 de destreza. E esses parâmetros favorecidos é o que vai formar a build da arma. Então, dependendo da arma que você decidir usar no jogo, você vai ter que seguir as builds dela. Ou seja, por exemplo, a arma do Lorde das Tumba, ela tem E em força, E em destreza. Essa letra é E, D, C, B, A e S. E é o mais fraco e S é o maior. Isso aqui mostra a escala dela com o seu atributo. Ou seja, essa aqui é E em força, E em destreza. Então, se você tiver força e destreza de uma forma equilibrada, essa espada vai dar mais dano. Agora, se você tiver muita inteligência, essa espada não tem escala nenhuma com inteligência. Então, ela não vai subir. O bom exemplo aqui que eu posso dar é do próprio talismã. O talismã tem apenas escala B em fé. Ou seja, ele é voltado para clérigos que usam fé. Então, ele vai ter uma escala boa para quem usa os atributos de fé. Por isso que é B. E conforme você aumenta essa espada para mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, etc. Esses atributos, ele aumenta. Pode chegar a A ou a S, ok? É um pouquinho complicado, às vezes, de entender. Mas também não é impossível. E bem, agora nós temos duas armas muito poderosas do jogo. Basta agora você seguir o caminho da direita. Que é o caminho certo a se seguir. Matar e explorar um pouco do mapa ali para conseguir alguns itens. Depois que você cruzar a ponte e ver aquele belo dragão. Ou dragonete, nessa nova tradução do jogo. Você mata os inimigos. E ali vai ter uma entradinha com uma fogueira para você descansar. A altura desse campeonato, provavelmente, você já conseguiu colocar 14 de fé. Se você não conseguir, você pode matar um pouquinho os monstros ao redor. E lembre-se, você tem almas dentro do seu inventário. Aquelas pequenas almas, você pode quebrá-las. Que ela vai se transformar em almas para você poder usar nos seus atributos. Então, use essas almas aí. E vê se você consegue chegar a 14 de fé. Chegando a 14 de fé, você já pode usar a espada de Astor. Que eu recomendo você usar. Agora, você pode focar, se você quiser, para usar a espada dos lords das tumbas. Eu recomendo você acender essa fogueira. E como isso funciona? Ali no canto do seu personagem tem um número. Aquele número significa humanidades. Você recebe um item chamado humanidade, conforme você joga ou explora o mapa. E essa humanidade, você pode usá-la para se tornar humano e acender uma fogueira. Se tornando humano, você pode invocar pessoas para te ajudar a matar chefes. Mas também você pode ser invadido. Aqui você não pega Estus Flasks como os outros Dark Souls. Aqui você já tem Estus Flasks. As fogueiras, por padrão, dão 5 Estus Flasks quando você senta nelas. Com exceção das Firelink, que te dá 10. Para as fogueiras te darem 10 de Estus Flasks, você precisa acendê-la. E para isso você tem que consumir duas humanidades. Vai ficar com o número 2 ali. Você vai, se torna humano e depois você acende a fogueira. Assim ela vai te dar 10 Estus Flasks. Eu recomendo você fazer isso em fogueiras que você vai usar muito. Ou em locais que você está passando muita dificuldade e seus estes estão acabando rápido. Então use nas fogueiras com sabedoria. Não vá usando em todas. E beleza. Agora a gente tem uma espada forte. A gente consegue matar os inimigos com uma certa facilidade. E quando a gente chegar numa areazinha ali que tem uma subida com uma escadinha. Você mata os bichos. Cuidado com a armadilha que tem ali. E logo à direita você vai ver um Black Knight. Black Knight é bem difícil de se matar. Ele é bem forte por sinal. Você pode tentar matar ele do jeito clássico. Ou você pode fazer o que eu faço. Você vai, chama a atenção do Black Knight. Depois mata todos os inimigos ao redor. E sobe as escadinhas ali à direita. O Black Knight vai te seguir. E quando ele subir ali a escada perto de você, você rola pra frente e cai ali no pequeno... Na pequena marquise que tem ali. O Black Knight na fome de sangue vai tentar te bater e vai cair e vai morrer. E automaticamente vai os itens pra você. Se você tiver sorte, ele vai dropar a espada dele. Você pode focar nessa espada. Aumentando força e destreza. E dá pra usar ela até o final do jogo se você quiser. E depois basta você rolar pra frente ali que você volta pro mapa normal. Ou não. Ok. Seguindo em frente, vamos subir todas as escadas aqui. Lembrando que tem umas coisinhas pra gente explorar que a gente vai fazer na parte 2. Mas o objetivo é você subir a escada. Tem os barris que tem um bichinho que dopla de estandita cintilante. Eu recomendo você tentar matar ele. E agora a gente vai chegar no segundo chefe do jogo. Vendo essa ponte toda estreita aí. Sobe as escadas pra matar os arqueiros que tem ali em cima. E vai pro meio da ponte que o chefe vai aparecer. Depois que ele aparecer, é bem fácil matar ele. Basta você voltar pra aquelas escadas, subir e cair em cima do chefe. Ele vai perder metade da vida. Basta você repetir o procedimento. Ou se você quiser matar ele ali embaixo, ficando entre as pernas dele. No bom sentido. Você pode matar. Ou basta você subir ou chamar ele pra metade da ponte. E voltar, correr pra escada. E cair em cima dele matando. Bem simples. Sem muito mistério. Matando ele e indo mais em frente. A gente vai chegar numa ponte enorme. Cheia de inimigos. Antes disso, vá pra esquerda pra conversar com o grande Soler. Que ele vai te dar o item que você pode colocar sua marca no chão. E ser invocado por outros jogadores. Depois disso, vai correndo pela ponte. Porque o dragão vai cuspir fogo em você. E você vira a direita. E você vai abrir o atalho pra aquela segunda fogueira que você desbloqueou. E agora a gente já tem também o nosso primeiro método de farm. Agora que você desbloqueou aquele atalho. Senta na fogueira lá embaixo. Volta pela escadinha desbloqueada. Corre pra ponte. E se abriga de novo ali embaixo. O dragão vai matar todos os inimigos da ponte. Te dando 500 e pouco de almas. Você repetindo esse processo algumas vezes. E você consegue upar bem o seu personagem. Se você tiver uma boa paciência. E bem. A gente já começou agora com 3 espadas fortes. Com um método de farm muito bom. Você já tá basicamente pronto pra começar o jogo. Se você quiser a partir daqui. Seu personagem está bom. Ele já está forte. Você não vai ter muitos empensílios. Mas na parte 2 ainda. Eu vou te ensinar a pegar armas boas. E também alguns itens bons. Que ficaram ali pra trás. E que tem um pouquinho mais pra frente. Ok? Mas isso daí é a primeira parte principal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. E até a parte 2. É nóis. Eu fico por aqui. E fui.